Olá pessoal, sabe aqueles aplicativos que se você compra um Mac novo ou então você zera o seu para reinstalar tudo de novo, são obrigatoriamente os primeiros que eu reinstalo, porque é o que eu uso no dia a dia e não dá para usar o Mac sem eles. Então hoje eu vou te mostrar os 5 aplicativos que eu não consigo viver sem e que obrigatoriamente são os primeiros que eu reinstalo no Mac para começar a usá-lo. Então vem comigo, fica até o final desse vídeo para conhecer todos eles. Eu sou o Alex e você está no VLOGTECH, bora lá? Organizei esse vídeo pela ordem que eu instalo no Mac esses aplicativos. Então, para cada assunto o primeiro aplicativo que eu vou mostrar é o que eu estou usando atualmente, mas eu vou te mostrar outros similares, assim você vai ter opções para escolher. E se você já está gostando desse vídeo, dê um like nele, assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. E também assine o canal, clique no sininho para receber notificação toda vez que colocar um novo vídeo aqui. Vamos agora para a tela do meu Mac para conhecer todos os aplicativos. O primeiro aplicativo que eu instalo no meu Mac é o aplicativo lançador de aplicativos e também de automatizações. Eu uso atualmente o Alfred e semana passada eu fiz um vídeo sobre ele e vou deixar aqui em cima o card desse vídeo. Claro, o Alfred é muito top. Então, comandespaço, tudo que eu colocar aqui eu posso acessar YouTube, VLOGTECH, tudo pelo teclado. Posso estartar aplicativos como por exemplo CleanMyMac ou CleanShot, tá vendo? Então, ele é o primeiro aplicativo que eu instalo. Opções em cima dele tem o Raycast. O Raycast eu conheci agora, eu fiz um vídeo do Alfred e bastante gente colocou lá, você conhece o Raycast e tal nos comentários, eu não conhecia. Vou explorar ele e depois eu vou fazer um vídeo sobre ele. Mas, pelo que eu percebi, ele é bem legal também. E tem também mais uma opção que é o LACONA. O LACONA você pode também lançar aplicativos, fazer automatizações como buscas no Google, enfim, várias coisas muito similares aos outros dois. O próximo aplicativo que eu instalo no meu Mac é o Gerenciador da área de transferência e atualmente eu uso o MESSE. Aliás, tem também um vídeo aqui no canal sobre o MESSE e eu vou deixar aqui em cima o card dele. O MESSE é muito top, eu gosto muito dele. Então, nas preferências do MESSE eu configurei CMD-ALT-C com uma tecla de atalho e aí eu fazendo isso, eu acesso aqui todo o histórico da minha área de transferência. Veja que eu tenho aqui em cima alguns que eu deixo pré-definidos já. E uma pegadinha que tem aqui no MESSE, que muita gente colocou nos comentários dos vídeos com essa dúvida, é o seguinte. O MESSE ele está na App Store, então se eu entrar acessar aqui a App Store, olha só, ele custa R$ 54,90 na App Store. E aí o pessoal fala, poxa é pago e tal, mas não. Ele é de graça, olha só. Você pode vir aqui e dar o download now. Aí ele aparece essa área e aqui embaixo ele aparece aqui ó, 10 de sugestão, mas ele custa zero. Então você coloca zero aqui que você quer pagar e clica nesse botão aqui ó, I want this. Pronto, você põe seu e-mail aqui e já baixa o MESSE. É simples assim. Dessa maneira ele é de graça. E aí, um outro aplicativo similar ao MESSE é o Paste. Ele é bem legal, ele também é um aplicativo para gerenciar a sua área de transferência. Olha só que legal. Acessar o histórico do Clipboard ou da área de transferência. Ele tem uma busca. Tudo que o MESSE tem, ele também tem. É bem legal. O próximo aplicativo é um aplicativo de gerenciamento de senhas. E também não pode faltar a ninguém, porque a melhor coisa que tem nesses aplicativos é que você pode gerar senhas aleatórias para cada acesso que você tem, logins e tal. E você está sempre com senhas seguras. Eu uso o Secrets. O Secrets. Deixa eu abrir ele aqui ó. Secrets. Veja. Desbloqueei ele. Eu tenho aqui uma infinidade de logins, de sites, de aplicativos, de bastante coisa. E esses aplicativos de gerenciamento de senhas, você pode ainda, clicando aqui no mais né, no caso do Secrets, colocar um novo login manualmente, colocar os seus cartões de crédito aqui dentro, colocar suas contas de banco, notas, licença de softwares. Fica tudo guardado nesse aplicativo, que você tem acesso com senha né, e assim fica tudo guardado com segurança. O Secrets, ele tem ainda uma extensão aqui para o Chrome, tá vendo aqui ó, que você pode usar facilmente quando você está acessando um aplicativo, para acessar o login e senha seu e colocar ali. É bem legal. E um similar a ele, que é famosíssimo né, que eu acho que é o que eu mais usado, e eu já usei bastante ele, é o 1Password. Só que ele para mim ficou caro. Então eu optei aqui pelo Secrets. Ele é o mais famoso, o mais popular, então ele é muito poderoso. O próximo aplicativo que não pode faltar no meu Mac, é um aplicativo de Snippets, ou seja, um expansor de textos. E eu uso o TextExpander. O que esses aplicativos fazem? Olha só, eu vou abrir aqui o TextEdit. Então, eu estou aqui com ele aberto. Eu estou digitando alguma coisa, por exemplo, não, e dou espaço. Veja que ele já completou para mim com acento. Então eu não me preocupo com acento nas palavras. Então atenção, por exemplo, ó. Ele já veio para mim, colocou a cedilha e o til. Outra coisa, eu tenho um e-mail meu de Gmail. Eu posso vir aqui ó, Gmail. Eu criei esses Snippets e aí eu dou espaço. Olha lá, ele expande para mim o e-mail. Você pode, dentro do TextExpander, fazer vários Snippets. Ele é muito poderoso. Você pode, por exemplo, automatizar algumas coisas quando você faz um Snippets que pega a data atual. Enfim, ele tem uma infinidade de recursos. Ele é bem legal. E também, eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, o meu conjunto, né? O meu grupo de Snippets que eu uso, que tem 786 Snippets que eu fui criando. Então, você colocando no seu TextExpander, se você usa ele, você não vai se preocupar mais em colocar acento nas suas palavras. Você vai digitando e vai acentuando. Eu fui criando isso ao longo do tempo. Eu vou deixar aqui embaixo, então, na descrição desse vídeo. Um aplicativo similar a ele, é o Rockettypest. Ele também é muito poderoso e faz exatamente tudo isso que eu falei até agora. Olha só, você pode criar um Happy Birthday e quando você cria isso, ele gera todo esse texto aqui automático e Friends Name, a data e aqui embaixo a assinatura, é dinâmica também. Você pode escolher o nome da pessoa, já pega a data atual. É bem legal, ele é bem similar ao TextExpander. O próximo aplicativo que eu não fico sem, é o aplicativo CleanShot para captura de telas. A captura de telas do Mac, ela é muito básica. Então, eu uso esse aplicativo que ele é muito top. O CleanShot, ele é muito poderoso. Olha só, ele tá aqui em cima no meu Mac. Então, aqui eu tenho o menu dele. Você vê, eu posso fazer várias capturas. Vídeo, capturar tela cheia, capturar um scroll do site, isso é bem legal. E aí, você pode, por exemplo, capturar aqui, ó. Eu vou dar aqui, ó, um Command Shift 4, barra espaço, capturei essa tela. Veja que ele vem aqui pra baixo. Antes de eu salvá-lo, eu posso ainda clicar aqui, ó, fazer anotações nessa imagem. Então, eu posso vir aqui e botar uma setinha. Olha só, uma setinha destacando alguma coisa. Posso vir aqui, destacar um texto. Veja, destacar um texto. Posso vir aqui, na verdade, deixar mais grosso esse aqui, ó. Capturar aqui, ó. Tá vendo? Destacar. Posso deixar mais fininho. Destacar esse texto menor aqui embaixo. Posso vir aqui com o lápis, fazer anotações. Ó, CleanShot. Fazer coisinhas aqui. É bem legal. Posso embaçar coisas. Eu não quero que apareça isso aqui, ó. Eu dou aqui o embaçar e aqui eu posso regular isso, ó. Veja, mais, menos, é, craquelado, né? Ou mais. Posso colocar textos. Posso colocar quadradinhos, é, círculos, circular coisas. É bem legal. Alterar a cor, né? Porque tá tudo vermelho. Posso vir aqui e botar verde, por exemplo. Né? Colocar um traço aqui, ó. Posso, inclusive, selecionar esse e trocar a cor desse pra roxo. Olha só. Ele é bem completo. E aí, você dá o dono, você volta pra cá. Se você der o salvar, ó. Ele vai salvar aqui no meu desktop. O CleanShot, ele é muito poderoso. Ele tem vários recursos. Você pode ver aqui no site deles várias e várias opções que dá pra fazer com ele. Um aplicativo bem similar ao CleanShot 10 é o Shotter. Ele, primeiro de tudo, ele é um aplicativo grátis. E ele tem vários recursos bem interessantes, como tem no CleanShot. Então, você pode experimentar ele de boa, que ele é muito legal. E como dica bônus, na verdade, esse que eu vou te mostrar agora é o primeiro aplicativo que eu instalo antes de tudo. Zerei o Mac, ou comprei um Mac novo, o primeiro que eu instalo é esse. E por quê? Porque desse, eu tiro outros aplicativos. E eu tô falando, é do Setup. Olha só. Aqui, ó. O Setup, ele é um aplicativo como se fosse um Netflix. Você tem uma assinatura mensal e você tem acesso a mais de 200 aplicativos. E aplicativos muito legais. Então, desses que eu te mostrei, vários deles é aqui do Setup. Então, por isso que eu instalo ele antes. Porque eu baixo eles daqui. Olha só. Eu tenho aqui o Favorites, ó. Favorites. E aqui, tem todos os aplicativos que eu instalo no meu Mac quando eu coloco o Setup. E dentro dele, tem aqueles que eu não vivo sem. Que é esse que eu mostrei. Por exemplo, o CleanShot. Tá? Outro que tem aqui é o Secrets. Tem dentro dele. Então, ele é um aplicativo essencial pra mim. E se você quiser conhecer o Setup, aqui embaixo no descritivo desse vídeo, eu vou deixar o link dele. E com esse link, você acessa. E você assinando, você tem um mês grátis. Então, conheça ele porque tem aplicativos muito tops. Beleza? E aí? Gostou dos aplicativos que eu não consigo viver sem? Legal, né? E também, se você tem alguma dúvida ou ainda tem alguma outra sugestão de aplicativos similar a esses, deixe aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E se você chegou até aqui, dê um like nesse vídeo. Assim, o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. E também, assine o canal. Clique no sininho pra receber notificação toda vez que colocar um novo vídeo aqui. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.